Nesta semana, o governo de São Paulo anunciou o fechamento emergencial e temporário de 80 unidades de conservação e parques do Estado. A medida preventiva foi tomada por causa do risco de incêndios no Estado. Áreas de conservação, estações e parques ecológicos estão na lista de 80 locais fechados pela Fundação Florestal. Órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Até dia 12 de setembro, período que pode ser revisado. O principal motivo está no risco de incêndios diante do clima seco, temperaturas elevadas e baixa umidade. Considerando que as áreas são muito extensas e eventualmente os trilheiros podem estar em locais um pouco mais afastados e os incêndios florestais têm uma propagação muito rápida. Então, para a segurança dessas pessoas, nós estamos fechando as unidades. E também, principalmente, para dedicar a nossa equipe 100% do tempo nas atividades de monitoramento territorial. Além dos parques, a preocupação se estende a outras áreas que possam ter risco de queimadas neste período. Por isso, é bom conhecer algumas medidas básicas de segurança em caso de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira medida ao avistar um foco de incêndio é notificar o órgão pelo número 193 e sinalizar a localização exata de onde estão as chamas. Outra informação muito importante. Se esse fogo está se alastrando na direção de edificações ou de estradas. Se a pessoa estiver no local do incêndio, além de ligar aos bombeiros, deverá tomar algumas medidas. Primeiro de tudo, eu vou proteger a minha integridade física. Então, eu vou sair do local, retirar animais daquele local. Então, eu vou proteger, se possível, com um pano limpo e úmido, a minha boca e o meu nariz para melhorar a minha respiração naquele momento. E também, se possível, utilizar óculos de proteção. Grande parte dos incêndios tem origem criminosa. Segundo o Corpo de Bombeiros. Por isso, evitar qualquer atitude que exponha um local ao risco é essencial. Com certeza, tomam muito cuidado para limpar o terreno. Então, no interior, a gente tem esse costume também da pessoa querer limpar o terreno com fogo. Mas ele se alastra muito fácil. Muito cuidado com fogueira. Balão. Já é crime soltar balão. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda existem. Fogo de artifício, bituca de cigarro. São coisas que acabam culminando aí no fogo em mato. Tchau. Tchau. Tchau.